Tudo isso é um exagero Está na hora de festejar Dança hiperactivo A noite não vai acabar Essa energia sai e volta É um funk hiperativo Não há lua no céu Vamos manter a vibração viva Oh, yeah Electrified Funky hyperactive Shake it, break it Dance hyperactive Tudo isso é um exagero Está na hora de festejar Dança hiperactivo Funky hyperactive Shake it, break it Dance hyperactive Funky hyperactive Funky hyperactive Funky hyperactive Funky hyperactive Funky hyperactive É um funk hiperativo Não há luar no céu Vamos manter a vibração viva Electric vibes Funk e hyperactive Shake it, break it Dance hyperactive Isto é demais Estância em alta É um funk hiperativo Não há luar no céu Vamos manter a vibração viva Electric vibes Funk e hyperactive Shake it, break it to the groove Esta energia está em alta É um funk hiperativo Não há luar no céu Vamos manter a vibração viva Oh yeah Electric vibes Move Funky, hyperactive Shake it, break it Dance hyperactive Luzo é um exageru Está na hora de festejar Dançar hiperativo Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Tudo isso é um exagero Yeah Está na hora de festejar Dançar hiperativo Yeah A noite não vai acabar Com esse chão a tremer Yeah Move-te ao ritmo Eu não aguento mais Yeah Estrego mais Tudo isso é um exagero Esta energia está em alta É um funk hiperativo Não há luar no céu Vamos manter a vibração viva Electric vibes Funk e hyperactive Shake it, break it To the groove Dance hyperactive Esta energia está em alta Esta energia está em alta É um funk hiperativo Oh yeah Oh yeah Não há luar no céu Vamos manter a vibração viva Oh yeah Electric vibes Move Funky, hyperactive Shake it, break it To the groove Dance hyperactive Black R impacto Se inscreva no canal